Estamos tomando Alpha Inimigo perto Alegurando o Bravo Radar pessoal inimigo Eles tem dois objetivos Protegendo o Alpha Aviso Ataque eles A gente tá em bravo, eu aguardo Tomamos Alpha Estamos tomando o Bravo Protegendo o Bravo Míssel cruzador inimigo imerente Estamos tomando Alpha Container de carga Protegendo o Bravo Aviso Ataque aéreo de precisão Tomamos o controle Pergamos Alpha Protegendo o Bravo Temos dois objetivos Protegendo o Bravo Preciso de reforço em Charlie A morte que ajuda amigo a caminho Não precisamos de você Charlie Estamos com todos os pontos Perdemos Charlie Ajude sua equipe em B Perdemos B Inimigo perto Aviso Ataque aéreo de precisão Estamos tomando o Bravo Estão precisando de você em Alpha Protegendo o Bravo Protegendo o Charlie A gente tá ganhando Fiquem juntos Protegendo o Charlie Temos um bando de apostos A gente tá em Bravo No aguardo Mostes em Alpha Vai Inimigo perto da lixeira A gente tá em Bravo No aguardo Estão com Alpha Protegendo o B Protegendo o A 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